Oi, Ellen Dias. Hoje nós estamos aqui para mais uma dica, um momento do café com a Ellen, que nós vamos fazer sobre ensino e aprendizagem língua. Nós vamos falar um pouquinho de alguns procedimentos que nós usamos na sala de aula, um pouco do material, e nesses momentos vocês perceberem qual é o cuidado que a gente tem quando a gente se reúne para discutir e buscar uma melhora contínua dentro da sala de aula. Oi, Ellen, aqui é a Estela, tudo bem? Hoje quem está comigo aqui é a Estela, tá bom? E ela vai mostrar para vocês que nós vamos trabalhar com um livro da Pearson que se chama Wild World, ok? Nós vamos falar um pouquinho de alguns procedimentos que tem, ela vai contar um pouquinho como que ela fez na sala de aula aqui, quais são as dinâmicas que ela acabou utilizando. Então, vamos lá. Esse livro, ele tem uns conteúdos bem legais, então você vai ver aqui, ó, nessa unidade ele vai tratar sobre tecnologia, né? Já onde os nossos jovens estão bem diferentes, realmente é um dos momentos que nós estamos passando, é a tecnologia que tem sido muito presente. Nós temos, dentro desse livro, a gente tem um vídeo interativo, então eu tenho aqui o meu exemplar físico, mas eu tenho a possibilidade de utilizar o meu computador. Nesse momento que nós estamos fazendo aulas remotas, né? Ele se faz muito bom porque eu posso compartilhar a minha tela e mostrar todo o conteúdo para os alunos. Fora isso, né? Além do livro, na nossa metodologia a gente não fica só baseado nele. A gente busca coisas para ter coragem para realmente diversificar as nossas aulas, né? A gente não foca, não fica só focado no livro, né? A gente busca recursos que vão trazer uma melhora para o aluno em si. E, em função disso, eu vou trocar um pouquinho de lugar aqui com a Estela, porque é ela que vai apresentar para vocês hoje. Vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês conseguirem ver. Então, aqui a gente está com o livro interativo, e aqui dentro do livro interativo ele é basicamente o mesmo, né? Tem a página que é do book, ele é igualzinho, porém, por exemplo, vocês conseguem ver que aqui ele tem algumas funcionalidades, né? Vou até ir para a próxima página para vocês verem isso. Bom, então, por exemplo, o livro ele dispõe de áudios, Então, em vez de você precisar pôr um CD dentro da sala de aula, dispôr de um rádio para por isso, você pode simplesmente clicar aqui e ele vai falar como um dispositivo de áudio mesmo. Audio 2.20 CD player Digital camera DVD player Se a gente clicar aqui, ó, nesse iconezinho, ó, vou conseguir escrever o que eu quiser. E fica melhor, né, quando a gente precisar fazer alguma atividade com os alunos, a gente tem aqui essas funcionalidades que a Pearson já disponibiliza para a gente. Então, dessa forma, fica muito melhor, porque, por exemplo, como a gente está aí nessa forma online, eu teria que ficar pegando livro, mostrando para os alunos, isso, esse trânsito manual ficaria muito legal, né? Não ficaria uma aula muito dinâmica. Então, como o livro aqui, ele de forma interativa online, onde eu posso compartilhar minha tela com os alunos, facilita a visualização deles e até mesmo o desenvolvimento da aula em si. E também tem nas laterais aí, além de escrever como se fosse um gordo, você pode pegar um pincel, né? Ela vai colocar ali e vai marcar alguma coisa. E aí, você pode destacar, você pode circular, mostrar qual que é o ponto de chave, tá? E você também, depois, se você quiser remover, ó, você pode também mudar de lugar, por exemplo, desfazer aquilo que você fez, né? Apagar aquilo que você quer, se você quiser fazer também um quadrado em si, tá bom? Mas, certinho, tem todas essas funcionalidades aqui. Então, esse é um dos recursos que a gente utiliza dentro de sala de aula, de aula, fora os ovos, né? A gente sempre procura pesquisar bastante, né? A gente utiliza alguns sites bem legais, né? A gente disponibiliza nas nossas aulas, até mesmo para ela ficar um pouco mais descontraída. A gente utiliza games, tem alguns sites de atividades que já são online, né? Então, fica mais fácil, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, de transmitir essas atividades para os alunos. E também tem vídeos. O próprio livro traz vídeos. Pode pôr aí, Estela. Uma outra funcionalidade que a gente tem nesse livro, que é um portal, são possibilidades de você acionar o site da BBC. Porque é uma parceria entre a Pearson e a BBC, ou BBC. E a Estela vai mostrar aí para vocês, então. Então, aqui a gente tem jogos, né? Nesse caso aqui seria um quiz. Aqui a gente tem diversos temas para você clicar. Esse aqui é um quiz de personalidade. Eu vou pôr aqui, então, por exemplo, esse aqui de wild cat, né? Tipo de animal você seria. E é muito legal porque ele vai trabalhar ali o seu vocabulário, porque você vai ter diversas iguais para você fazer. E ele também depois dá um textinho. Então, por exemplo. What is your favorite thing to do with your friends? Qual é a sua coisa favorita de fazer com seus amigos, né? Então, por exemplo, você tem aqui diversas coisas. E o legal é que, por exemplo, a imagem fica expandida. Então, se é um aluno que ele está ali começando a aprender o inglês, ele já vai ter isso inferido na imagem. Às vezes não é nem o que está escrito. Ele já vai focar ali na imagem, que é o que está mais exposto. A imagem é atraente. Quando eu esqueci, né? Que a nossa nova geração, ela está com todo esse foco na imagem. Ok? Eu também. Então, eles vão estar vendo coisas da realidade dele, trazendo dentro da realidade dele. É só para vocês terem uma ideia de coisas que estão sendo agregadas na aula, e que apesar de nós não estarmos tendo tanta interação aluno-aluno ou aluno-professor presencialmente, há outras formas. Nessas aulas em rodas, lógico que nada vai substituir esse momento, que é muito importante. Mas é muito legal toda a transformação que está tendo na área de ensino da aprendizagem, um foco nisso. Então, a gente tem que ver também essas coisas que a pandemia trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa boa, que nos orientou em novas vertentes, novas maneiras de ensinar. É isso que a gente queria mostrar um pouquinho para vocês, o que está acontecendo, toda essa revolução que está dentro da sala de aula. e que, apesar dos pesares, vamos ver sempre o que tem de bom. A gente pode estar crescendo nesse momento. E as editoras, a gente tem só que agradecer o nosso agradecimento especial. É a Pearson, que é uma das nossas parceiras. Nós não ficamos em uma única estrutura, mas elas estão ao nosso lado, vão todo esporte. Então, a Pearson, o nosso muito obrigado. Tchau, tchau gente, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima oportunidade. Estamos juntos aqui, e qualquer coisa, estamos nessa situação. Para o caso, vocês queiram ouvir, conhecer, ou até mesmo, vir aqui só com um café, né, que vocês viram que é a nossa marca de estrada, estejam aqui conosco. Eu quero que vocês entendam que a escola está aqui, não discutidamente talvez para trazer sobre inglês em si, mas sobre aprender a aprender. See you, bye bye. Bye bye.